Barraqueira Ela se inspira no Anderson Silva Vive e chama nas minas de galinha Vai rebolar e parar de buchicho Que baile de rua, né? Pensa de briga Barraqueira É malandrona É barraqueira É malandrona Se sarra ela, se sarra ela Ela vai te socar, vai te bater, vai te burrar Se mexer no cabelo, mexer no cabelo Ela vai TATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATAT Música Barraqueira É maladona Ela se inspira no Anderson Silva Vive chamando as mina de galinha Vai rebolar e parar de buchicho Que baile de rua, né? Pissa de briga Barraqueira É maladona É barraqueira É maladona Se sarra ela, se sarra ela Ela vai te socar, vai te bater, vai te burrar Se sarra ela, vai te socar, vai te bater, vai te burrar Se mexer no cabelo, mexer no cabelo Esse é o meu novo Tô Lima É o terror do Youtube É nóis É o meu novo Tô Lima